Ratbart. Presente. Vereador Aulimar Lipinski. Presente. Vereador Celso Dossancio Berlato. Presente. Vereador Cláudio Finta. Vereador Edi de Garaipa. Presente. Vereador Inês Luiz Atamanini Rô. Presente. Vereador Joane Tribus. Presente. Vereador José Gotardi. Presente. Vereador Amargo Teof. Presente. Fica suprimida a leitura da ata da sessão anterior, a qual declaro aprovada de conformidade com o regimento interno, facultando aos senhores vereadores o direito de manifestação até a próxima sessão. Solicito à assessora administrativa que faça a leitura das correspondências recebidas e das indicações. Da Prefeitura Municipal de Coropal, ofício número 235, endereçado ao presidente da Câmara de Vereadores. Senhor Presidente, cumprimentando cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar anexo, cópia do balancete, referente ao mês de agosto de 2015, da Prefeitura Municipal de Coropá. Assinado pelo Prefeito Municipal, o senhor Luiz Carlos Tamanini. Também da Prefeitura Municipal de Coropal, ofício número 236, encaminhando cópia do balancete, referente ao mês de agosto de 2015, da Autarquia Águas de Coropá. Do Executivo Municipal, ofício 237, encaminhando em anexo, cópia dos relatórios resumidos da execução orçamentária, referente ao quarto bimestre de 2015, ou seja, meses de julho e agosto, da Prefeitura Municipal de Coropá. Carta endereçada aos senhores vereadores. Senhores vereadores do município de Coropá, é sabido pelos senhores que alguns moradores e empresários do bairro João Tuzini estão se mobilizando a fim de auxiliar naquilo que estiver ao nosso alcance para que as obras de limpeza e desassoreamento dos rios e proteção das encostas sejam realizadas o mais depressa possível. Já se passou um ano, três meses e 20 dias que as casas, empresas e comércios do bairro foram atingidos por uma das maiores enchentes registradas e, por enquanto, nenhum retorno tivemos. Também é do conhecimento dos senhores que um abaixo-assinado está circulando pela cidade para que possamos, através deste documento, demonstrar que a preocupação de sermos atingidos novamente vai além dos que neste bairro residem. Queremos que, juntamente com este abaixo-assinado, as autoridades do município tenham força para requerer as verbas necessárias às obras de prevenção ainda este ano. No próximo dia 30, quarta-feira, às 15 horas, estará acontecendo em Jaraguá do Sul, na Secretaria de Desenvolvimento Regional, o encontro no qual serão apreciados vários projetos de obras nos municípios da região, de Corupá, Jaraguá do Sul, Guaramirim, Xereder e Maçaranduba. Dentre elas, será apreciada a obra do Rio Novo, que é a principal reivindicação dos moradores do bairro Juntuzini. Pedimos encarecidamente para que os senhores, como nossos representantes, marquem presença neste evento e argumentem com os demais conselheiros acerca da importância desta obra, a fim de garantir a integridade dos moradores e empresas que são atingidas neste bairro. Somos munícipes, somos cidadãos, somos moradores e trabalhadores, somos pagadores de impostos e geradores de empregos. Contribuímos para o progresso da Rua Roberto Zaidio, que é a extensão do coração da cidade, e queremos lutar junto com vossas senhorias para que as verbas sejam destinadas às obras de melhoria e aconteçam e o bairro continue crescendo. Sendo assim, contamos com os senhores para nos fazer ouvir, pois nas nossas mãos está apenas o poder de elegê-los, mas nas mãos dos senhores há muito mais a poder para fazer e acontecer. Agradecemos desde já a atenção e preocupação dispensada atenciosamente e subscrito pelos moradores do bairro João Tuzini, datado de 28 de setembro de 2015. Do Legislativo Municipal, indicação número 41, do vereador Jôni Tribes, para que o Executivo Municipal, através do setor competente da municipalidade, estude a possibilidade, a disponibilidade e a viabilidade de proceder à troca de tubulação na Rua Ludovico Ludovinski, trata-se da Rua 48. Atualmente, os tubos existentes na referida via pública possuem bitola de 20 de diâmetro, sendo insuficiente para dar vazão às águas de enxurrada, o que ocasiona transtornos às 10 casas alisistentes. Sendo que a substituição por tubos de bitola de 40 de diâmetro, num trecho de aproximadamente 110 metros, eliminaria o problema da falta de escoamento e o transtorno causado pelas águas da chuva. Indicação número 42, do vereador José Gotardi, para que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Infraestrutura, estude a possibilidade, a necessidade e a viabilidade de proceder ao alargamento da galeria existente na Rua Walter Hoffmann, bairro Bom Plante, neste município. Indicação número 43, do vereador Celso de Santos Berlato, para que o Executivo Municipal, através do setor competente da municipalidade, estude a possibilidade, a viabilidade e a disponibilidade técnica financeira, de proceder à retirada da tubulação, que compreende a rede de esgotos da Rua Alberto Maffesoli, bairro Bom Plante, das propriedades particulares, para a implantação da mesma na via pública, bem como efetue a macadamização da presente rua. São essas as correspondências, senhor presidente. Eu agradeço as leituras, encaminho as correspondências ao arquivo, solicito o empenho dos senhores vereadores, marcando presenças na reunião da SDR, a ser realizada no próximo dia 30, e encaminho, à ordem do dia, as indicações que deram entrada nesta noite. Ainda no pequeno expediente, questiono a assessora administrativa, se há vereador inscrito. Ok, não existindo vereador inscrito, eu concedo o espaço junto à tribuna livre ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, senhor Luiz Carlos Tamanini. Quero cumprimentar o senhor presidente desta casa que me abrigou por dois mandatos também, vereador Edi Edgardo Raíper Unininho. Cumprimentar o vereador Jôni, componente da mesa diretora, o vereador Aurimar, também componente da mesa diretora, vereador Admir Hackbart, vereador Celso dos Santos Berlato, popular maravilha. Quero cumprimentar o vereador José Gotardi, também a vereadora Margot Alfe, e a vereadora Inês Tamanini Rojo. Cumprimento o vice-prefeito Gloriano Rogério Costa Ucultia. Quero cumprimentar a toda a comunidade, aqui em especial aos moradores do bairro João Tuzini, do trecho da rua Roberto Zaydel e do trecho da rua João Tuzini, que são os trechos afetados, que foram afetados já por várias vezes, por enxurradas do nosso Rio Novo, aos demais moradores que aqui se encontram, o secretário Alceu Moretti, o secretário Jonê Morozini, o nosso diretor da Defesa Civil, o Blunk, e a todos e a todas, que bom estar aqui com vocês, uma noite especial, onde nós podemos apresentar, senhores vereadores, alguns projetos que nós encaminhamos para a Secretaria de Desenvolvimento Regional, para análise do comitê temático, que analisa os projetos antes deles serem encaminhados ao Conselho de Desenvolvimento Regional. O Conselho Temático é composto, principalmente o Conselho de Infraestrutura, que trata de obras, de um representante de cada município, de um engenheiro de cada município, também um representante do CREA de Santa Catarina, que analisam esses projetos e dão a viabilidade de encaminhamento para o Conselho de Desenvolvimento Regional. Então, eu quero apresentar um a um desses projetos, presidente, que foram encaminhados nas mais diversas áreas do município, porque sem esses projetos tramitarem junto à Secretaria de Desenvolvimento Regional, dentro desta sequência, não adianta nós pensarmos que nós vamos conseguir algum recurso para o município, nem fazendo os vereadores, fazendo pressão em deputados, em secretários, e até no próprio governador. Sem esse procedimento, não tem como você buscar os recursos. Então, nós encaminhamos um processo através do ofício 240-2015, senhores vereadores, que é para solicitar mais três kits de transposição, que é um programa do governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Defesa Civil, onde o secretário Milton Obos, ex-prefeito de Rio do Sul, conseguiu um projeto inovador, onde eles doam aos municípios pontes para serem reconstruídas, principalmente pontes no interior do município, dos municípios de Santa Catarina. O município de Curupá foi agraciado com dois desses kits, um lá no Faxinal, que foi inaugurado há poucos dias, e outro lá na Estrada Guarajuva. Quem se deslocou já nessas localidades pode verificar, é uma ponte pré-moldada, que ela vem e é instalada em 20, 25, 30 minutos, a ponte está concluída. O município assume as cabeceiras, a obra das cabeceiras, e o Estado doa esse kit de transposição. Então, nós estamos pedindo um kit de 12 metros para o Isabel Alto, o Aurimar conhece bem, todos os vereadores conhecem, que é lá perto do seu Herbert Wisch, que é nosso suplente de vereador, lá no Isabel Alto, a ponte que é perto da igreja São Pedro e São Paulo, que é conhecida como Tifa dos... Pausque ali? Pausque e Krajésque. Os Krajésque, né? Essa ali também está sendo solicitada, e também é uma ponte lá no Rio Paulo, perto do TICS. Então, essas pontes nós estamos solicitando, nós temos que ter esta aprovação, nós já pedimos no ano passado, diretamente para a Defesa Civil, os cinco kits, conseguimos dois, e agora estamos pedindo mais esses três, vamos ver se temos essa possibilidade, mas isso está sendo encaminhado, devidamente os projetos, tudo certinho, depois vou deixar uma cópia desses protocolos para que os vereadores possam dar o segmento e poderem fazer com que realmente isso se transforme em uma realidade. Uma outra solicitação é para nós colocar nos bairros do nosso município é algumas academias, conjuntos de academias, com parques de diversão para crianças. Nós estamos pedindo dois conjuntos no bairro Seminário, que seria um para renovar aquele lá na Rua Irvino Emílio Moreira, e um para ser implantado na Rua Guilherme Melchert. Um conjunto no bairro Anubom, um conjunto no bairro João Tuzini, um conjunto no bairro Itapucu, um conjunto no bairro Vila Isabel, e um conjunto no bairro Bonplant. Estaria agraciando os principais bairros, e isso totaliza mais ou menos um custo de R$ 300 mil, às academias, com oito equipamentos, e mais o parquinho para atender estas comunidades. Também, na área da saúde, nós estamos solicitando, e também é um compromisso já do deputado suplente, Dalmo Claro de Oliveira, que é ex-secretário de Saúde, nós estamos solicitando a liberação de recursos no valor de R$ 129 mil para a aquisição de um minibus. É uma van com capacidade de 16 passageiros para nós fazer o transporte para o TFD, transporte fora de domicílio, que é uma necessidade do município. Hoje nós temos oito veículos que fazem esse transporte, totalizando em torno de 60 mil quilômetros por mês que o município faz para fazer o transporte dessas pessoas para Florianópolis, Joinville, Blumenau, Jaraguá do Sul, Curitiba, Campo Largo, e nos diversos locais que têm que ser feitas essas transferências. Um ofício também, encaminhando uma solicitação da Associação de Preservação e Ecoturismo, Rota das Cachoeiras, no valor de R$ 239 mil, que é para recuperação dos acessos lá da Rota das Cachoeiras, que também foram danificados com a enxurrada do ano passado. E aqui nós temos já o compromisso do secretário de Estado do Desenvolvimento Sustentável em ajudar com R$ 100 mil, que é o deputado Carlos Schildini. E, principalmente, para ser feito até a primeira cachoeira, uma acessibilidade para deficientes físicos puderem se deslocarem até a primeira cachoeira. Já existe o projeto, o Ministério Público de Lages, também, através de uma multa que aplicou em cima da empresa com floresta, se não me engano, há a possibilidade deles também aportarem recursos e tornar-se realidade, inclusive, a recuperação até a 14ª Cachoeiras. Mas aqui, esse projeto, vereadores já têm o compromisso, o comprometimento de R$ 100 mil para serem repassados. Porém, precisamos, como eu falei anteriormente, desta aprovação. Agora, vou comentar um pouco, até uma satisfação poder estar comentando, senhores vereadores, juntamente com a maioria dos moradores da comunidade do bairro João Tuzinho, a questão do processo 4.523, 2015, onde nós encaminhamos já esse processo para análise da secretaria. Já temos um ok do governador, inclusive, dentro do processo, um ok do governador, na sua vinda ao município, lá no seminário, onde ele assumiu o compromisso de repasse para o município no valor de R$ 800 mil. Então, o projeto está apresentado na Secretaria de Desenvolvimento Regional como desassoreamento de trechos do Rio Novo e trechos do Rio Itapucu. Aqui está sendo atendido também um trecho do Rio Itapucu, lá nos fundos da Coab. O Jône, que é vereador no bairro João Tuzinho, sabe do assoreamento que aconteceu lá nos fundos da Coab e o rio está desviando e mudando o seu trajeto e forçando contra aquelas moradias da Coab. Então, há necessidade de colocá-lo novamente no seu eixo, que era anteriormente, para que não venha a acontecer problemas futuros. Então, esse projeto, ele está composto, vou ler aqui, senhores vereadores e moradores aqui presentes, de carta consulta, plano de trabalho, orçamento, certidão do Tribunal de Contas, do Estado, certidão de FGTS, certidão de dívida ativa da União, cadastro do CNPJ, declaração de situação de usuário da água, certidão negativa estadual, cópia de RG e CPF do prefeito, lei que cria o Conselho da Criança e do Adolescente, declaração dos anexos 3 e anexo 4 aqui, quanto os índices de gastos com folha de pagamento com o funcionalismo público, se está dentro desses índices, está corretamente, tanto a Câmara de Vereadores como a Prefeitura, ofício dirigido ao governador, que é aquele ofício que nós pedimos o recurso, a ART do responsável técnico, comprovação de previsão orçamentária que precisa recursos de contrapartida do município. Então, são todos esses os documentos que compõem o processo original que está lá na Secretaria de Desenvolvimento Regional. O valor total orçado para esses dois pontos é de R$ 1.167.997,60, a preços já licitados de horas máquinas e horas caminhões para esse tipo de serviço. Porém, eu estou pedindo para a Secretaria de Desenvolvimento Regional e também para o governo do Estado para que o município seja liberado da contrapartida. A contrapartida é 30% a contrapartida. E os municípios encontram-se numa situação muito delicada financeiramente falando. E quando você vai buscar recursos de contrapartida, vereador Maravilha, você busca da fonte de investimento, que o nosso investimento, a capacidade de investimento do município hoje é em torno de 3%, de cada R$ 100,00, R$ 3,00 nós temos capacidade de investimento. E se continuar da forma que está se comportando a receita, essa capacidade de investimento vai diminuir ainda mais. Independente de quem for o governante, ser o Tamanini, ser o Nininho, ser o partido A, o B, o C, o D, isso são realidades que estão aí, que estão acontecendo. Então, nós fizemos uma previsão de que, assim que for assinado este convênio com o governo do Estado de Santa Catarina, nós temos uma licitação já aberta licitada e homologada no município. Se a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional concordar com esta licitação de horas-máquina, automaticamente nós podemos iniciar esses trabalhos. Se for feito o convênio e eles não aceitarem, nós temos que abrir um novo processo licitatório para nós termos uma empresa vencedora do edital da licitação para a execução desses serviços. Isto, até agora, tramitou com engenheiro civil, com geólogo, com engenheiro ambiental, com biólogo, autorização da empresa que tem os direitos minerários, que é a Parise. Sem isso, você não tem como tramitar o processo e conseguir a licença ambiental para você poder fazer esse trabalho. Nós temos a questão da ilha, essa ilha, vocês não imaginam o trabalho que dá para você conseguir uma liberação, para você poder tirar terras de uma ilha, é muito complicado. Mas, o que eu posso dizer para os senhores e senhoras aqui presentes? O nosso rio, o nosso rio novo, ele tem, na ponte da BR-280, 35 metros de largura, a calha dele é 35 metros de largura. Um 150 a 200 metros abaixo, ele diminui para 14 metros de largura. Aqui na Gruta Verde, ele até é mais de 35 metros. Depois, quando chega na ilha, ele baixa para 22 metros novamente. Quando chega na ponte, a ponte também, ela está estreita, está invadida pelas margens, principalmente pela margem direita daqui para lá. Ela está com uma invasão ali de, no mínimo, uns 12 a 15 metros quadrados de vazão a menor. Tem aquela cabeceira da ponte, da ponte antiga, que também ajuda a diminuir a vazão. Então, dentro deste projeto, o que está? O desassoreamento. Então, o alargamento, retirar o material desde lá de cima da ponte da BR, retirar aqueles bambus que estão lá nos fundos do restaurante São José, e vir descendo e fazendo com que ele fique com 35 metros de largura em toda a sua extensão, até no embocamento da ponte. E abaixo da ponte também. Inclusive, ali na ilha, vai ser aqueles bambus todos que tem ali, eles seguram um monte, a vazão também. Então, eles vão ser retirados também. A ilha vai perder uns 8 metros de largura, mais ou menos. E depois, abaixo da ponte também. Tem bambuzal, tem limpezas a serem feitas. E, importantíssimo, vereadores, a comunidade estar aqui presente e estar ouvindo. Até porque vai, após essas aprovações, a defesa civil do Estado, provavelmente vai querer fazer uma reunião com todos os moradores para explicar esse projeto também, porque, com certeza, durante a execução desse projeto, vai ter morador contra também. Então, nós precisamos que todos se unam, a maioria se unam, em torno de um objetivo comum, que é o bem para todos. Então, muitas vezes, tem aqueles que pensam, não pensam da forma coletiva, pensam da forma individualizada. Aí eu falei da questão de desassoreamento, de retirada de material, limpeza, tirada desses bambuzal, enfim. Feito isso, nós temos um outro projeto, um outro projeto, que está já protocolado agora em Brasília, onde nós apresentamos lá 25 pontos de interferências que nós queríamos que fosse feito em função das enchentes de 2014. 25 pontos que teria problemas. Dos 25 pontos com problemas, a Defesa Civil Nacional nos autorizou quatro pontos. Dos quatro pontos, muito bem, e obrigado, como eu falei para o Ramos até hoje, foi a questão da cabeceira da ponta, aqui do centro. Essa cabeceira vai receber um investimento de, se não me engano, 285 mil reais. Ele já está licitado, já tem empresa vencedora da licitação, está tramitando conforme a legislação, onde vai ser feito o gabiões, nas duas cabeceiras da ponte, fazendo com que o rio tenha todo o espaço da ponte para ele passar. hoje ele não tem todo esse espaço. Se vocês forem ali embaixo da ponte, vê, realmente, ele tem, é o que eu falei antes, 12 a 15 metros quadrados, que está invadido e não chega de passar a água necessária, no caso de uma enchente dessas aí. E também foi aprovado gabiões aqui no Bom Plante, naquela vala ali, perto do Sérgio Vacho, da Adelaide Gosselin, e também a ponte da Tifa dos Milhões e uma galeria lá em cima, no Rio Novo, perto do seu Fischer, lá do galpão do seu Fischer. Isso foi aprovado. E também, já que estou falando de defesa civil, está em fase final de andamento a novela da Ponte Baixa e a drenagem ali no bairro Seminário, perto do Salão Atiradores. O investimento naqueles quatro pontos que eu falei anteriormente, é 1.195.000, e o investimento da Ponte Baixa e da drenagem no bairro Seminário é 800.000 reais. Obrigado. Um outro processo, é que também está na Secretaria de Desenvolvimento Regional, é o que solicita recursos para a reconstrução do espaço coletivo para as atividades do CRAS. No incêndio que aconteceu ali no Bom Plante, na sede do CRAS, do Centro de Referência de Assistência Social, também está o projeto lá. É um valor de... Deixa eu ver se tem um valor total aqui. 257.677,99 reais. O que eu posso dizer para os senhores e senhoras vereadoras, é que esses processos que eu citei aqui, todos eles, já passaram pelo Conselho de Desenvolvimento, digo, pelo Conselho temático da Secretaria do Desenvolvimento Regional, todos eles devidamente já aprovados, e que deverão ser referendados agora no dia 30, às 15 horas. É a reunião do Conselho de Desenvolvimento Regional, aonde tem assento a mesa do Conselho, o prefeito ou o vice-prefeito, o presidente da Câmara de Vereadores ou o vice-presidente da Câmara de Vereadores, o presidente da Associação Empresarial de Corupá ou o seu vice, e o padre Cícero do seminário ou o padre substituto dele. Nós devemos ter uma reunião amanhã, eu pedi para convidá-los, junto ao gabinete, às 14 horas, para nós deixar preparados todos eles, para que tenham o conhecimento mais aprofundado desses processos, para que eles possam dar o seu voto, bem consciente. É claro que eu participo desse Conselho já há vários anos, dificilmente um projeto é votado contrário, em função de que ele já passou pelo Conselho Temático, que já fez análise técnica, análise de viabilidade, e, claro, após este acontecimento, aí sim, os senhores moradores estão com pleno êxito e quero parabenizá-los, de que tem que forçar, de repente precisa do apoio, não só do prefeito, de repente um vereador até de partido, não do próprio prefeito, tem deputados, todos eles têm deputados, e que podem ajudar, de uma forma ou de outra, intervir nestas ações, para a busca de recursos para essas obras. O que me deixa um pouco tranquilo é essa questão do desassoreamento, por ser já um compromisso do senhor governador Raimundo Colombo, e que os recursos vão sair da Secretaria do Desenvolvimento Sustentável, de um programa do governo que se chama FEIDRO, que é o Fundo de Desenvolvimento de Bacias Hidrográficas. Então, esses recursos já são constantes do orçamento da Secretaria, e que, tramitando agora, eu acredito que o mais breve possível nós possamos assinar os convênios, publicá-los, e, consequentemente, nós podermos fazer este convênio. Eu quero passar, depois, as mãos do presidente desta casa, para que ele possa, juntamente com os demais vereadores, aqui tem todos os protocolos dos processos, para poder dar seguimento e fazer as cobranças necessárias. Hoje, só dá para cobrar, nesse momento, aqui na Secretaria de Jaraguá do Sul. Após esta aprovação, é que nós temos que trabalhar as secretarias competentes, onde tem o recurso que se diz referente ao assunto, para a gente poder buscar os recursos. Eu quero também colocar para os senhores vereadores que nós deveremos também, na quarta-feira, assinar o convênio do FUNDAM, Fundo de Desenvolvimento dos Municípios, que é um programa do governo do Estado de Santa Catarina. Muitos municípios já assinaram, e nós vamos assinar agora, são 1.950.000. 1.750.000 vão ser para aplicação em pavimentação. Essas ruas, inclusive, já estão licitadas, já foram reunidos os moradores, na grande maioria delas, é que são a Rua Vicente Brugnetti, que é a extensão dela, aquele pedacinho lá nos fundos, lá na estação, que é uma rua aqui do centro, e que é importante você pavimentar, porque ela acaba trazendo pó e lama na Nereu Ramos e na própria Vicente Brugnetti. A Rua Padre Vicente, que é essa rua aqui, o final ali dela, principalmente em frente ao Colégio São José, um colégio com 600 alunos, uma movimentação bastante grande, que também vai receber pavimentação. Aquele trecho faltante da Rua das Saudades, aquele trechinho da Rua das Saudades, a Rua Joinville, a Rua Expedicionário, e uma rua que, eu acho que é número 134, que faz a composição das três ruas, que é ali a Rua Joinville, Expedicionário, e essa rua, em frente a Pão e Mel, a Rua Henrique Fuc, uma extensão de 500 metros, a Rua 7 de Julho, aquele trecho inicial da Rua 7 de Julho, a Rua Eduardo Crisch, essa é lá no bairro Seminário, a Rua Frederico Schauert, é na Rua Anubom, no bairro Anubom, a Rua Alberto Darius, essas 11 ruas, ou complementação de ruas, vão receber essa pavimentação, também a unidade básica de saúde do centro, que é a Salina Ruaneleu Ramos, vai receber 190 mil desses recursos, e mais 408 mil, que é do governo federal. Do governo federal, a obra está iniciada, veio uma parcela, a segunda parcela está atrasada, mas ela deve ser liberada no mês de novembro, liberando no mês de novembro, mais esses recursos que virão, nós vamos ter mais uma unidade básica de saúde pronta no nosso município. Também já foi pedido este plenário da casa, para nós apresentarmos uma formulação final do Plano Municipal de Saneamento Básico, no dia 19, nós vamos apresentar, juntamente com o Conselho Municipal de Saneamento Básico, a versão final, já proposta, de alterações do nosso Plano Municipal de Saneamento. E também está sendo preparada uma audiência pública para o dia 29 do 10, eu não sei se esse é o prazo, mas é dentro do que prevê a lei, se é no dia 29, mas mais ou menos nessa data aí, é para nós podermos discutir com a comunidade a questão do saneamento básico do nosso município. Isso são leis, leis maiores, federais, que são impostas aos municípios, apesar de não ter recursos, mas você tem que adequar o teu plano de saneamento de acordo com a legislação. O nosso plano de saneamento foi aprovado em 2010, 2011, e previa investimentos, investimentos que à época parecia que era ir à Brasília e tinha dinheiro sobrando para fazer isso. O Jône sabe, estava lá na Águas de Curupá, quantas viagens nós fizemos, apresentamos quatro vezes os projetos e até hoje nós não conseguimos recursos. Nós já temos um investimento bastante alto em projetos, porém não conseguimos recursos. Então nós temos que fazer adequação, até hoje nós teríamos que ter investido em torno de 9 milhões em saneamento básico e nós não conseguimos fazer esses investimentos. Hoje, para fazer a implantação da rede de saneamento básico e a coleta coletiva do esgoto sanitário e seu tratamento no município, e mais a expansão e adequação do sistema de tratamento e distribuição de água, custa em torno de 35 milhões de reais. O município de Curupá não tem essa condição financeira, o município de Curupá não tem capacidade de endividamento para tanto recurso, e o governo estadual e governo federal também, eu não vejo nenhuma sinalização para nós captarmos esses recursos num montante tão grande a fundo perdido. Para finalizar, senhores vereadores, senhoras vereadoras, também nós apresentamos lá no Conselho de Desenvolvimento Regional, vai ser apresentado também o projeto da Rua Roberto Zaydo, que é o trecho entre o bairro Seminário e o bairro Vila Isabel, numa extensão de 2,8 quilômetros, a um custo de 2,3 milhões de reais. Nós estamos captando recursos através de uma lei que já foi aprovada nesta casa, para um financiamento junto ao Banco de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina, que era para ser de 700 mil reais, e me parece que agora eles vão diminuir para 500 mil, mais uma emenda, se o governo repassar a emenda para os deputados, do deputado Carlos Cheldini, de 500 mil, nós já conseguimos também uma proposta do deputado Kennedy Nunes, que nem tem partido aqui no município de Curupá, que é do PSD, que vai nos destinar 300 mil reais, e daí temos que buscar pelo menos mais 300 mil, mais a participação dos moradores para nós concluir esta obra. Então, nós estamos preparando, deixando o município preparado para a virada do ano, em função de que no ano que vem é ano eleitoral. E sendo ano eleitoral, o ano fica curto para a administração municipal. Você tem que fazer convênio, iniciar as obras, ter uma medição antes do dia 30 de junho. Por isso que a nossa preocupação em assinar esse convênio de desastoreamento do Rio, para nós iniciar essa obra ainda este ano, o mais breve possível, para que daí nós tenhamos a continuidade, porque é uma obra que não se faz em um mês, dois meses, é uma obra que tem um volume bastante grande de material para ser trabalhado. Depende também, tem dias que provavelmente o rio vai estar cheio, que não dá para trabalhar, enfim, uma série de coisas. Vejo aqui o Sr. Orlando olhando um pouquinho de lado, não é, Landinho? Ali, nesse trecho da Gruta Verde, e no trecho que atinge ali a propriedade da Sternhaus antiga, que é do Bubi, do Carl Michester, ali é previsto um enrocamento em pedras, para evitar algum problema de retirada de material, e o rio vir invadindo cada vez mais para cá. Então, todos esses trabalhos estão previstos nesses projetos, e o quanto antes a gente conseguir fazer com que ele se torne realidade, eu quero ser o primeiro a estar anunciando o início das obras. E também, que bom o apoio de todos os senhores vereadores nesse sentido, e o apoio da comunidade também nesse sentido. Muito obrigado pelo espaço a todos vocês, vereadores, em nome do presidente da Casa. Ok, obrigado. E considerando, obrigado, prefeito, e considerando que os assuntos são exatamente os mesmos, eu pediria aos vereadores que a gente ouvisse primeiro o Robson, e na sequência, se houver perguntas e considerações que a gente fizesse após ouvir o Robson. Eu quero também entregar uma cópia de todos esses processos, para que a Câmara tenha conhecimento e poder fazer as cobranças necessárias. Ok, obrigado, prefeito. Bom, e nesse momento, então, fará uso da tribuna o representante dos moradores do bairro João Tuzine, o Robson Ramos. Por favor, Robson. Inicialmente, eu queria dar boa noite ao presidente da Casa, a todos os vereadores, ao prefeito, ao vice-prefeito, e a todos os moradores e o pessoal que mora em Corupá, que está aqui presente. Eu vim aqui só para passar um relato, como morador do bairro João Tuzine. Como é que está sendo esse um ano, três meses e vinte dias? Quando começa a chuva, que é esse final de semana, e a gente começa a ver o rio subir e começa a ter essas lembranças, que nem está passando dentro dessas fotos, a gente, na verdade, a gente não consegue dormir. Quem não mora ali e transita por ali vai perceber que a cada dez minutos, ou a cada cinco minutos, ou a cada meia hora, tem um morador lá na ponte vendo o nível da água. De madrugada, a gente põe o relógio para despertar, para a gente ficar em uma hora, duas horas vendo como é que está o rio. Agora a gente formou um grupo no celular ali para a gente passar a informação, para não estar toda hora indo lá. Então, a nossa preocupação é que isso venha a acontecer novamente. E onde o nosso prejuízo a esse um ano e alguns meses atrás foi muito grande. Coisas que... O exemplo é que o meu portão está lá do jeito que está. Botei ele em pé, escorei ele e deixei. Porque eu não sei se não vai dar outra, não adianta eu consertar ele agora, e logo depois tem que consertar de novo. Então, pessoal, a intenção do nosso abaixo-assinado que a gente passou não é para prejudicar ninguém, não é para falar mal de ninguém, é para dar força ao governo municipal que ele possa chegar no deputado e dizer assim, ó, deputado, isso aqui não é um pedido meu, isso aqui é um pedido de todos os moradores. Aqui tem mais de 700 assinaturas, pessoal, falando isso, não é para um vereador chegar em um deputado e dizer, ah, é um pedido meu de meia dúzia, são mais de 700 assinaturas que a gente recolheu. Então, esse abaixo-assinado que a gente fez, como moradores da Jontozine, é mostrar que a gente está preocupado. Não é só um vereador, não é só o prefeito, não é só um engenheiro que quer fazer uma obra porque quer que venha dinheiro para o município, porque o município fica bonitinho. Não, nós queremos poder, no final de semana, com chuva, poder ir viajar, poder sair de casa ou simplesmente deitar na cama e dormir sem preocupação. porque eu vim da região de Ituporanga, Rio do Sul, são regiões que dão enchente muito grande. Aqui a gente fala em 5 metros, 4 metros e meio, 5, 5 metros e meio. Lá a gente fala de 11, 12, 13 metros de altura o rio. Só que o rio lá, pessoal, ele sobe assim 20 centímetros, 30 centímetros em uma hora. Então, a gente tem como correr e fazer uma programação. Onde aqui em Corupá a gente não consegue isso. Quem acompanhou a enchente de sábado à noite e domingo de manhã no ano passado, que sabe que em coisa de 20 minutos a água, você não consegue mais passar no Roberto Zay do que a água te leva. Leva você, leva os seus bens, leva tudo que está ali. Então, a minha, não, a preocupação de todos os moradores pedir a todos os vereadores que, após quarta-feira, conseguir fazer presença em Jaraguá do Sul, na STR, para fazer pressão. Eu acredito que nem o prefeito falou que lá vai ser aprovado, não vai ter nenhuma preocupação, mas, na dúvida, quanto mais pressão, melhor. E, após isso, eu acho que cada vereador tem o seu deputado. ou, às vezes, mais do que um deputado. Nós vamos providência essa semana para entregar uma cópia desse abaixo-assinado e uma carta para cada vereador que ele encaminhe isso ao seu deputado estadual ou federal, solicitando, mostrar que não é uma coisa básica, é uma coisa de necessidade que todos os moradores têm. A gente não perdeu poucas coisas. O prejuízo dos moradores teve gente que perdeu tudo, perdeu roupa, perdeu móveis, perdeu... até o animal de estimação não conseguiu salvar porque não deu tempo, teve que se salvar primeiro. Pessoas de idade que moram nessa região não conseguiam nem sair dentro de casa. o corpo de bombeiro teve... acho que foi o corpo de bombeiro com o Jeep Club, eu não quero deixar ninguém fora que ajudou, que foi com um barco lá, uma baterinha lá, retirar esses moradores, esses idosos dentro de casa. Então, em cima dessa nossa preocupação, eu gostaria de pedir a todos os vereadores que ajudem a gente a fazer pressão. E, quarta-feira, fazer pressão para ser aprovado o projeto, e, após isso, fazer pressão para esse dinheiro vir quanto antes para a gente conseguir deitar, dormir tranquilo, sem estar essa preocupação de a gente estar, tem cabo de meia hora, tem água dentro da sua casa. Ou, o que aconteceu com o morador que domingo de manhã quando ele acordou ele tirou o pé dentro da cama, botou no chão, tinha água dentro de casa. Vocês não sabem o terror que é isso, o que é dormir, o que é que a gente passar dias e dias com essa preocupação. Isso já tem um ano e três meses e vinte dias que a gente está tendo isso, toda vez que tem chuva. Se tiver uma viagem marcada, alguma coisa, a gente já desmarca tudo e fica todo mundo de prontidão, amigos e funcionários, fica tudo alerta para se precisar correr e tentar salvar o maior número de coisas. Então, eu queria reforçar o pedido a todos, todos os vereadores aqui presentes, que ajudem a gente fazendo pressão na quarta-feira, na STR e, após isso, ao seu deputado, que o seu deputado ligue para a pasta, para o secretário correspondente à pasta, que faça uma pressão para que ele aprove, ele libere esse dinheiro o mais rápido possível para a gente conseguir menos, ter uma tranquilidade, não só nós, como moradores, mas como empresários, como pessoas que transitam também nesses locais. Obrigado, presidente, obrigado, vereadores. Ok. Aguardo um momentinho, Robson. Eu queria ver se algum vereador tem alguma consideração a fazer concernente a esse assunto, claro. Bom, então, nesse caso, eu acho que só resta a gente, especialmente nós aqui, agradecer a presença de todos vocês aqui, porque é bem como o Robson falou, os projetos, o Luiz Otamanini acabou de apresentar, isso já vem, isso já vem sendo trabalhado, desde a época em que aconteceu, e, realmente, é exatamente o assunto do qual todo mundo fala, Robson, com os seus deputados, federal e estadual, este é o assunto. O que tem acontecido, e nós conseguimos arrancar, inclusive, lá no seminário, Luiz, a promessa do governador dessa uma verba, que, inclusive, no início, nós estávamos somente esperando a verba de Brasília, aqueles 20 e poucos pontos, dos quais quatro foram aprovados, e agora nós temos essa bandeira aí sendo assinada, e nós vamos brigar por isso lá na SDR, isso já está devidamente sacramentado. Então, é somente com essa mobilização de todo mundo que nós conseguimos ter força, realmente, para levar. Porque, infelizmente, gente, a qualidade das nossas pessoas aqui, na região sul, faz com que os vestígios de uma enchente dessa deixem de aparecer em uma semana após a enchente. Eu me lembro de uma ocasião, eu estava em Brasília, mas já faz muitos anos, conversando com um político, mas eu não fazia parte ainda do negócio, e o camarada me disse, é, Blumenau, quando acaba a enchente, a cidade está pronta de novo. A gente tem até dificuldade de pedir verba, ao passo que outras regiões ficam meses jogado. Aqui a gente termina a enchente, está todo mundo lavando, limpando, acabou a enchente. Poxa, a cidade está bonita outra vez, você vai pedir verbo, o camarada diz, poxa, mas está tudo bom aí já. Então, é essa pressão que nós temos que fazer, Luiz. Essas imagens que nós vamos levar, com certeza, e eu vou mandar para todos os meus, mais uma vez, eu não tenha feito uma coletânea de fotos. Essas aí vão, com certeza, para a mesa dos dois senadores que nós temos e dos nossos deputados federais e estaduais para que façam pressão. como o Luiz falou, as verbas estão sendo bem ralas, mas vocês podem ter certeza que é o trabalho que a gente tem feito, tem sido sempre esse. Obrigado, Robson. e vamos entregar para vocês para deixarmos aqui na... Eu só queria cumprimentar tudo os moradores, o bairro João Tuzini, que faz parte do Roberto Zay, do Germano Manchi, e a própria João Tuzini. Eu sei que tem também aqui do outro lado, até da Avenida de Tullio Vargas, que é o senhor Orlando Zancanella, o Bubsterne, que também tem problema com o mesmo problema que todos que estão aqui hoje. Mas, como o prefeito falou, Robson, nós tivemos no almoço com o senhor governador, onde foi solicitado essa verba para desluxuramento do Rio, que nós estamos colocando hoje as imagens, e a promessa foi muito grande. Tamanini foi, no mesmo momento, ele acatou e na frente de todos nós, olha, vou mandar esse dinheiro para fazer esse desluxuramento do Rio. Só que, claro, o prazo passou e toda a comunidade, como nós também, estamos preocupados, esse dinheiro não chegou e o processo também é um pouco lento, não adianta falar lá na frente que o dinheiro eu tenho e está lá, mas tem que mandar para cá. Mas eu acredito que esse trabalho que está sendo feito, venha e nós temos que fazer o mais rápido possível, porque eu sei do problema que foi e que vai ser se ocorrer novamente uma enxurrada dessa para todas as famílias. Mas eu queria, como prefeito, ter uma empresa, que até foi colocada a Paris, que tem a concessão para exploração do seixo desse rio. Eu não sei o direcionamento dele, se é da ponte ou qual o direcionamento que o Paris tem nessa área aqui, mas que se ele conseguisse fazer um trabalho, já enquanto que essa verba aí pode demorar talvez um mês ou menos ou mais, se o Paris não conseguisse fazer esse desastreamento, porque eles trabalham em todos os nossos rios no município de Curupá, já, que material eles precisam e utilizam, só um questionamento meu, seu prefeito, sabe, nesse sentido, que eu acho que já daria também uma... que eu acho me engano